Então, o que é tão especial com o Speed in English? Para começar, nosso curso de inglês é o único no mercado capaz de ensinar você um vocabulário de entre 60 a 100 palavras de inglês em apenas uma hora. Nem falar do fato que o Speed in English ensina como maior taxa de retenção no mercado. Isso quer dizer que em 24 horas, você vai conseguir lembrar entre 81 a 87% do que você aprendeu no dia anterior. Isso é algo sem comparação em relação a outros cursos de inglês que oferecem apenas 20 a 30% de retenção em 24 horas. Estudo da Harvard University demonstrou que aprender através de uma história é uma das melhores formas de lembrar. Isto porque temos uma tendência natural de recordar uma história com facilidade, porque numa história nós engajamos todos os nossos centros numa experiência multissensorial. Numa história, entramos em uma espécie de transe, onde suspendemos a realidade e emergimos na experiência. Adiciona os efeitos sonoros e o poder sugestivo dessa história é amplificado várias vezes. Nós fazemos isso através de ensaiar audionovelas e filmes hollywoodianos juntos com seus scripts escritos em inglês e português lado a lado. Esta imersão, combinada com o suspenso, drama, gesticulação motora, imaginação do local da cena, lendo em voz alta o script, numa forma emotiva, aumenta a sua retenção do vocabulário e das estruturas das frases por pelo menos seis vezes. Este é o motivo por que nossos alunos aprendem num episódio, o que levaria pelo menos seis a dez horas de estudo de escolas tradicionais. Pensa nisso por um momento. Como as crianças aprendem suas idiomas natal? Elas aprendem de uma forma intuitiva. As crianças aprendem a falar fluentemente com três a quatro anos, nem sequer saber o significado da palavra gramática. A gramática é a molde das estruturas das frases. É absorvido intuitivamente dos seus pais e parentes. Só anos depois, a criança conhece o termo gramática. Justamente este mesmo processo que imitamos na metodologia speed english. Os áudio novelas, scripts hollywoodianos, ou seja, as histórias empolgantes que você como aluno vai ensaiar, vai ser feito de uma forma emotiva e motórica, usando o nosso revolucionário método de tradução paralela dos scripts, inglês e português lado a lado, com codificação colorida das frases importantes, que nós os chamamos frases matriz, e as frases mais frequentes no idioma. E não só isso. O Speed English usa uma metodologia fonética totalmente nova, chamada método fónix e o método do ponte mental. A mesma usada pelo campeão de memória, Dominic O'Brien, para memorizar um vocabulário de 150 palavras em 15 minutos no Campeonato Mundial da Memória em 2011. Esta mesma metodologia, combinada com cinco aceleradores mentais que incluem o método Super Learning de Dr. Lozanow, potencializa sua retenção de uma forma que nem dá para comparar com escolas tradicionais. Essas técnicas e os recursos avançados na nossa escola online tornam o Speed English online o mais interessante, divertido, rápido e eficaz curso de inglês no mercado brasileiro. Então, quando você avalia as escolas de inglês por ali, você vai descobrir que não importa quanto prestígio, renome ou fama, ou até o garoto de propaganda que elas filmam, elas usam o mesmo método chato, lento e ineficaz para ensinar inglês. E isso significa custo maior, estendido por anos e anos, que de fato soma milhares de reais. Então, o que você prefere? Gastar horas em aulas chatas online, ou ensaiar os papéis dos atores hollywoodianos em aulas importantes, cheias de suspenso, drama, intriga e divertimento, por custo de apenas uma mensalidade de uma escola de inglês comum? O que você prefere? Gastar milhares de reais, ou apenas uma mensalidade, tentando aprender inglês, enquanto você pode realizar o mesmo objetivo de falar inglês fluente por uma fracção do custo dessas escolas em apenas 10 semanas. Por exemplo, oferecemos também audionovelas com três sotaques regionais, inglês britânico, inglês solista e novairoquino. Scripts de dois filmes hollywoodianos famosos, Wall Street e Titanic, com suas tradução paralela e os flashcards das suas frases mais frequentes, em inglês português lado a lado. E sobretudo, somos a única escola de inglês online que usa a inversão total como parte integral da sua metodologia sem cobrar nada mais por isso. Usamos quatro módulos de inversão total que vão determinar quanto tempo vai levar para você aprender inglês. No módulo Light, você pode atingir a fluência em seis a nove meses ou menos. No módulo Medium, você pode atingir a fluência em quatro a seis meses. No módulo Heavy, você vai atingir a fluência em três a quatro meses. E no módulo Heavy Duty, você vai atingir a fluência em dez semanas ou menos. Nós oferecemos também um laboratório de gramática com dezenas de vídeo-aulas. As 300 palavras mais frequentes no estilo Super Learning. As mil palavras mais frequentes no estilo Super Learning. As 78 regras básicas de gramática no estilo Super Learning. Acesso para dezenas de áudio-novelas adicionais. Dois aplicativos no valor de R$ 40 cada. Flashcards e Learned by Heart. Acesso para dezenas de scripts hollywoodianos. Mais de seis mil expressões idiomáticas no formato Flashcards. Um vocabulário extenso de mais de 10 mil palavras. Obras literárias adicionais em inglês. Letras de canções com tradução paralela, codificada por cores, mais suas músicas. Quizzes, verdade ou falso. Completar a frase, preencher o espaço, etc. Apoio com professores nativos, online e muito mais. Com Speed English, por custo de apenas uma mensalidade de uma escola de inglês comum, você vai ter acesso para o melhor curso de inglês online no Brasil. Cheio de aventura, divertimentos, suspenso, música e montes de cursos que potencializam o seu estudo e economizam para você meses e milhares de reais. Então, o que você está esperando? Cadastre-se agora na escola Speed English online e começa a aproveitar as melhores e mais avançadas tecnologias de estudo de inglês, jamais criadas, testadas e comprovadas por milhares de alunos no Brasil.